Fala aí galerinha, começando aqui mais um vídeo tutorial do canal Ensina 10 E hoje nós estamos de volta a todo o vapor Só que de uma maneira diferente A gente vai dar uma mesclada no nosso canal com tutoriais para sistema Windows, notebooks E para sistema Android também, smartphones Se eu conseguir também, eu estarei trazendo também aqui tutoriais para iOS, tá bom? E hoje o nosso tutorial, tutorial de hoje É como você jogar jogos de console no seu Android É isso mesmo Então já de antemão peço para vocês que deixem o like embaixo do vídeo Já deixem o comentário com sugestões, com críticas, com o que quer que seja E nós estaremos lendo, lançando vídeos Faremos um esforço para estar trazendo vídeo toda semana Pelo menos um na semana para o canal E vamos lá, sem mais delongas Ah, e galera, vocês vão estar precisando Já deixa eu avisar antes Para depois vocês não virem me malhar, me crucificar nos comentários Vocês vão estar precisando de uma gamepad para poder jogar Precisa conectar em uma gamepad, eu também não sabia Eu achei que dava para jogar pelo touch, pela tela do celular, não dá E quando eu estava configurando, colocando minha conta e tudo mais No aplicativo eu fui tentar jogar e não consegui Tá jogando, né? Você vai precisar E você vai estar precisando também de uma conexão com a internet Tá bom? O primeiro aplicativo que vocês vão precisar Para poder estar jogando É esse aqui, VPNUsa Esse aplicativo aí Ele você encontra na Play Store Mas eu vou estar deixando o link aqui abaixo Para vocês clicarem e já ir direto para a Play Store Ou então, só vocês procurarem lá Se eu não deixar o link, é só vocês procurarem na Play Store VPNUsa Esse é o primeiro aplicativo E o segundo vai ser o da NVIDIA Que eu vou estar deixando aqui embaixo o link para vocês estarem baixando O link na descrição para vocês estarem baixando Tá bom? Então, a primeira coisa a se fazer é abrir o VPNUsa Desculpa pela lentidão do meu celular Porque aqui vocês vão estar aceitando Skip lá em cima Certo direito E nesse botão azul aí Com esse aviãozinho formado de papel Vocês vão estar clicando Para poder estar conectando Eu Como o meu já está configurado Como o meu NVIDIA já está configurado Eu não vou necessitar Vocês só vão usar esse VPN Só na primeira vez que vocês forem Conectar para poder estar configurando Tá bom? Depois que vocês conectarem Vocês vão sair do aplicativo E vão abrir o NVIDIA Como eu já disse O meu já está configurado O meu já está configurado Mas quando vocês abrirem a primeira vez o jogo Vai estar só escrito Meus jogos GeForce Now E vai estar mais duas ou quatro opções aqui Não vai ter jogos nenhum Como está aparecendo aqui no meu Aí vocês vão vir aqui no canto esquerdo Em cima Canto Superior esquerdo Configurações Deixa eu voltar aqui de novo Nesses três tracinhos aqui Do lado de jogos Configurações ali embaixo E aqui vão estar clicando em conta NVIDIA Vocês vão criar uma conta Eu como já criei uma conta na NVIDIA Eu não preciso mais Ela está aqui no nome do meu usuário No nome do meu e-mail Vocês vão estar criando uma conta Vocês podem estar criando uma conta Através Vinculado com o Facebook Através do Gmail Ou Simplesmente criar Uma conta Aqui pelo próprio suporte do aplicativo Se vocês criarem Vocês vão estar conectando Fazendo login E vão fechar Encerrar o aplicativo Vocês vão Encerrar tudo isso aqui Meu Deus do céu Vocês vão estar encerrando o aplicativo Depois de encerrar o aplicativo Perdão Vocês vão abrir ele de novo E já vai estar aparecendo o jogo de vocês Aqui embaixo Aí Pessoal Não são todos os jogos que pegam Eu ainda não Aprofundei muito nesse aplicativo aqui ainda Mas Esses aqui que estão com o Steam Embaixo do nome Steam Steam Eu acho que você precisa ter uma conta na Steam Eu não sei Eu vou pesquisar ainda Eu não Não me aprofundei nisso Mas esses aqui Mais populares Most popular Não sei se é assim que se lê Free on Shield Também pegam Esses aqui Funcionam Normalmente Como eu falei pra vocês No começo Eu só não vou conseguir jogar Porque eu achei que dava pra jogar pela tela Mas não dá Tem que Ter uma Gamepad pra estar jogando Aqui ó Fortnite também ó Pra quem gosta Free to play Free to play Alguns também precisam de Steam Como eu falei Então não são free Deve ser pago Eu não sei ainda Mas eu vou Vou estar pesquisando mais A fundo pra vocês Então É Quando vocês escolherem jogos que você quer jogar O jogo que você quer jogar Você vai estar clicando sobre ele E jogar Apenas isso Só que como eu falei Eu não vou conseguir jogar Vou mostrar pra vocês ó E eu não vou conseguir jogar Analisando Falha no teste Concordo Continuo Não sei o que que é isso Tá entrando no jogo? Uai Será que vai dar pra jogar? Eu não testei todos os jogos Então Eu não sei se tem alguns que aceitam também Vamos ver agora Claro Permito Claro que eu permito Não tem problema nenhum Opa Ah Continua A internet tá uma bosta né Clica pra iniciar Olha só galera Tô clicando pra iniciar Não tá indo Por isso que você precisa De uma gamepad Pra tá jogando Tá bom? Tá dando aqui alguns lags Por conta da minha internet Que é uma bosta Entendeu? Mas se você tiver uma internet melhorzinha aí Você vai tá conseguindo jogar Vai estar conseguindo Rodar Sem Lag algum Até pra fechar o jogo Tá legal Então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Deixe os comentários aqui abaixo Deixe as suas sugestões As suas críticas Deixe os seus agradecimentos É Deixe o seu like também Que você vai tá ajudando muito o canal A gente tá voltando agora Tivemos problemas aí pra resolver Mas graças a Deus Já foi tudo resolvido E a gente tá de volta aí Vamos tentar Pelo menos Uma vez por semana Pelo menos Uma vez por semana Tá postando um vídeo pra vocês Tá bom? Espero que vocês tenham gostado Valeu Tchau Tchau Tchau